Glória Groover Vai ostentando toda essa riqueza Joga na nariz e joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua vez te virar João, mais um, mesma coisa? Oi? Mais um desses, mesma coisa? Exatamente Mais um desses, mesma coisa Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro 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 bumbum Uou, meu Deus do céu! Que show de calores Acontece que eu sou uma pessoa Que passa o ano inteiro Pensando no carnaval Chega logo no carnaval Chega lá o carnaval Acontece que esse carnaval Não vai ser nem um pouco parecido Com os outros da minha vida Porque bumbum de ouro Mudou tudo, meu Deus! Eu to muito feliz De estar aqui na hora de gravar esse vídeo A melhor coisa de dia de clima é isso Você fica se preparando Duas semanas pro abado Quando chega Agora são quatro e meia da manhã Meus amores E aqui estamos andando close na banheira Se chama trabalho Uh! Vem! Obrigado. Obrigado.